E aí gente, vamos passar um dia hoje com o Nanta Bajara, vou mostrar um pouco aqui da minha área e vou lá ter o curso de informática hoje. São praticamente quilos para o meio dia de hoje, de sexta-feira. E hoje vamos lá no curso de informática, que fica longe pra caralho. Daí eu vou gravar uns vídeos no ônibus, mostrar pra vocês. Eu vou cortar essa parte aqui e eu vou aparecer dentro do ônibus. Então vamos lá então. Gente, estamos aqui saindo de casa e agora vamos lá no ponto de ônibus, pegar o ônibus. Ó, óbvio. Pô, a galera deve achar que eu sou algum doido, né? Andando na rua aqui com uma câmera falando sozinho. Eu sou doido mesmo. Foda-se. O ônibus está lá chegando, ó. Consegue ver, mas tem que dar uma apuradinha. Ele está vindo o ônibus, sorte. Será que vão deixar eu gravar? Vamos lá, vou aqui, editar um pouco o vídeo. Peguei a câmera aqui, pegar o cartão do ônibus. Peguei o cartão, ó. Cadê o estudante ainda? Chique, né? Então, gente, estamos aqui no ônibus e estamos indo um pouco só. Aqui é o Forquilinhas, onde eu moro. Esse bairro aqui é muito bom de morar, gente. É vocês e vocês morarem aqui. Depois eu paro esse vídeo aqui, senão a galera vai achar que eu estou doido. Aqui falando sozinho. Mas bate, festa gaúcha, olha só. Sorriso lindo. 11h48, gente. Para jogar no curso, uma e meia. Vem, queira que a gente consegue. Pegaram com o pé. Aqui também tem uns postos de piranga, gente, ó. Eita, não, está 220. Eita, nós, hein. Eita, não, está 220. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, acidente aqui será? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é só ver o que está junto com a gente já me está aqui e só tudo. E é só ver o que eu também não quero se estragar lá. Mais mar? Tá, vai deixar o que eu ver. Tá logo que eu dei. a ponte estilo de luz aqui, ó essa é a ponte famosa de Floripa se passar pelo centro, visite essa ponte eu tô que nem aqui tratando, falando sozinho mas esse vídeo aí vai pro canal, espero que tenha bastante visita vamos ver o pessoal do ônibus aqui chegando aqui é o de 100, gente esse aqui é o de 100, gente, ó é quase igual ao bop e aí vai pro canal, tá? 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 aqui é Floripa, parte do centro de Florianópolis com mais tempo eu gravo pra vocês, gostando do centro de Florianópolis pra quem for visitar aqui, fala comigo tá? 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 Esse é do ônibus agora, né, gente? E vamos ir pro curso. Vida de vlogueiro, primeiro dia. Então, gente, aqui é o setor D. Vamos lá pro setor A agora, pegar o lagoa. Esse aqui é o cartão, ó, onde eu tenho que pegar o ônibus. Pelo menos os caras pagam uns 50, né? Tá de boa. Cara, o pessoal aqui não para de olhar, velho. Eles devem achar que sou algum doido falando sozinho aqui. Cara, esse vídeo vai ser muito zoado. Bom, gente, aqui é o setup, ó, onde eu recarrega o cartão. Dá um zoom aqui pra aí. E agora vamos lá pegar o ônibus. A bateria já tá agamando também. Esse vídeo vai ficar, acho, uma hora, talvez. Mas eu corto em partes. Tá calou pra caralho. Mostrar pra vocês a praia lá, um dia desse. Ali é onde eu compro meus games, ó. Camelódromo ACPON. Camelódromo muito bom até. Quantos graus aqui será? Não dá de ver, mas deu 28 graus. Calou pra cacete. Praia, se dá também. Não dá de ver, mas não dá de ver, mas não dá de ver, mas não dá de ver. Então, gente, ó. Passa aqui pra ir, né? Tenta pegar esse aqui pra ver. Passamos. Conseguimos passar. Aleluia. Aqui vamos pegar o... Tá curubim? Lá na frente, 107. Vamos ver. Vamos ver os primeiros ônibus. Lá na frente. Aqui no centro é tudo caro, então se tu for aqui, venho com bastante dinheiro. Meio de três ainda, dá tempo. Aquela porra começa uma e meia. Espero dele chegar a tempo. E a galera não para de me olhar, velho. Nunca vi um cara falando com uma câmera. Nunca vi um vlogueiro, eu acho. Mas é, pô, parece retardado aqui com uma câmera sozinha aqui, falando sozinho. Doideira, né? Se tu vim pra cá, não fume, por favor. Aqui no... Tizinha aqui. Tá, mano, aqui pra fila do meu aqui, ó. Correndo onde já tá chegando o ônibus, ó. Isso aqui, ó. Vamos ver se dá de ver aqui ou não. Tem... Única ou Itacorubia ou Desc. Que é esse aqui, ó. E vamos lá pro curso. Quando chegar no curso, eu mostro pra vocês como é que é. Até daqui a pouco. Agora estamos dentro do ônibus, esperar a gente sair, né? Tentar mostrar pra vocês mais um pouco do lugar e do curso. Alguma sala lá no curso e deu. Porque a câmera tá foda. E a câmera e a bateria também, gente. Agora pegaremos a rota e vai pro curso, gente. Vamos lá pro Itacorubi. Lá na Lagoa da Conceição, que é uma praia. E lá tem sucursos onde eu faço uma disfunção de esporte informática. Que é... Anasociesc. Agora é meio-dia e vinte. Lembra que eu saí de casa aqui pro meio-dia? É, velho. Tempo... Meio ocorrido. Por isso que eu posto vídeo só sábado e domingo, às vezes. Depois eu chego em casa lá pra sete da noite, oito horas. Vim sete graus agora. Essa é a ponta de luz, gente. Cartão postado em Florianópolis. Ó o barco pirató. Então eu vou me ensinar aqui, gente. Vou me ensinar aqui, gente. Aí eu vou nos feste porque tem. O que é que se acha? É o que é isso? Não, eu não consigo que a gente vai procurar. Eu consigo agora, mas o que é que a gente se acha? Não, não. Não, não se acha. Ah, não, não se acha, não se acha. Você está inventando Essa armadilha da árvore Essa é a revulga Nossa, que medo Com o vingrinho Eu quero pegar aquele Aquele lá Aquele vingrinho Estava na espécie Aí eles tinham Por isso que ela sumiu Olha como ela está linda Acho que vou deixar de mim de carona Não tem ninguém para pagar para mim É uma pequena Então você tá em quatro Uma pequena Acho que é um desengundo Onde eu fui Onde eu fui Aparcei-se lá Onde eu fui Onde eu fui Onde foi o que eu fui Onde eu fui Onde eu fui Onde eu fui A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto é tempo. Aqui, onde a gente monta, desmonta o computador. Essa salinha aqui. Tentar chegar aqui mais perto. Vou mostrar pra vocês. Aqui onde a gente desmonta, monta o computador. Que tem as peças aqui. Será que tá tudo escuro? Vamos ver se eu encontro alguma iguana, lagarta. Vou mostrar pra vocês onde é que ele sai mais ou menos. Mostrar um pouco da sala também, né? Da sala dos outros colégios. Quer dizer, das outras turmas aí. Que é porque esse colégio aqui é mais rico. Tipo, ensino fundamental e médio. E o... Da faculdade. Tem a loira me seguindo, mas estaria boa. Pra cá, ó. Que tem... Pra cá que tava o macaquinho aquele dia. Tava ele. Aqui mesmo que começa mais um lagarto gigante. Mas... Era por aqui que estavam eles, ó. Só que tão mudando aqui o lugar. Essa seba aqui, onde tinha eles. Só que tão... Custei alguma coisa aqui, eu acho. Ainda vou falar com os caras que não conheci eles. Então, vamos a outro local. Vamos conhecer aquela por dentro do Sosiesk. Acorda lá com o degrau aqui. Ainda vou falar com o degrau. Obrigado. Esse aqui é o banheiro. Eu aqui, ó. Pra provar que sou eu mesmo. E agora eu vou dar uma mijada. Esse aí eu vou cortar, óbvio. Agora eu vou fazer associações aqui do lugar todo, ó. Não, não sei não, valeu. Não, não quero não, valeu, tá? Não, não quero não, valeu, tá? Não, não quero não, valeu, tá? Não quero não, valeu, tá? Não quero não, eu almocei já. Sim, mano. O upgrade? Não, não. Quando eu brindar. Saúde, vamos lá então. Galera, o que você quer que eu bebo? Pegar um copo aqui e descartar, viu? Vamos lá pro bloco lá que é mais interessante. O bloco é onde eu faço meu curso. Aqui, ó. É aqui que a gente vem pra cá pra montar o computador, ó. Só tá tudo escuro, não dá vídeo direito. Lá tem mais CPUs, ó. Entrar aqui tá foda, né? Aqui é passado secreto pra ir pro curso. Lá também. Mas eu quero mostrar pra vocês o laboratório aqui, ó. Onde a gente pesquisa as coisas. Informática, hahaha. Vai degrau também. Aqui, ó. O que a gente tá usando. Vou gravar direito que a gente não gosta de grave. lá do colégio, lá pra ensino fundamental, médio, autonomia, o nome do colégio. Aqui, ó. Aqui, ó. O que a gente tá, né? Conhecido como única também. Lá é o bloco B, como eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. Eu subi por esse bloco. E eu me camuflava aqui. Aqui, ó. Laboratório, informática. Aqui, ó. Aqui, a gente vai também posar o computador, ó. Aqui tá vazio. Eu posso gravar pra vocês. Eu boto a senha. E coisa, ó. Tomar um copinho d'água, né? Vou tomar aqui uma aguinha. O burro aqui derramou a câmera aqui, velho. Derramou a água aqui na câmera. Pega o elevador? Ou pega a escada? A gente pegou a escada, vamos no elevador, né? Não é mais. Segundo andar. Let's go. Olá, câmera. Tudo bem, câmera? Oi. Tá me filmando? Também tô te filmando, tá? Eu lá. Aqui. Onde a gente vai na nossa sala de aula. Outro panfleto aqui, mostrando o curso, ó. Tenta gravar aqui a guria que anda de skate. Ver se ela trouxe. Dando o olhe. E botar no canal de skate. Vamos lá pra nossa sala. Bom, velho. Chegamos, saindo de casa. Foi quinze pra meio-dia. E agora já quase moro. É, meu tempo aqui é corrido. Saio de casa, aceito pra caralho. Chego aqui no curso. Depois do curso eu vou pra casa. Depois eu posto vídeo. Uma sexta-feira e sábado e domingo eu vou postar mais vídeos. Ver se a Nayad, que é amiga minha aqui, ela trouxe o skate dela. Gravar vídeo fazendo Uli. Aqui a galerinha aqui, ó. Arrumou a mesinha aqui, ó. Comenta massa, bicho. Agora vamos pra nossa sala. E para... Eu vou parar nossa sala de aula. Pois a aula tá quase começando. E eu vou parar o vídeo por aqui. Bom, gente. Esse aqui é o Siesk. Se gostou, dê joinha. Comenta, favorita. Se inscreva no canal. E é isso. Esse é o trajeto que eu faço de casa até aqui. E falou. E a área secreta? Passagem secreta? Aqui é a sala de aula. Aqui é a sala secreta, ó. A gente vem pra cá também, ó. Que pobreza, velho. A luz não acende, ó. Queimou a luz. Então aqui, gente. Vou parar pra aqui. Falou.